Olá, muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, porque ele já sabia que você viria e está te esperando para receber a tua oração e te entregar a sua vitória. Eu não sei, meu amado e minha amada, pela luta ou dificuldade que você está enfrentando agora, mas o Senhor sabe e ele vai responder ao seu clamor e vai te dar a resposta que você tanto precisa. Através desta oração, Deus vai te trazer toda a força e coragem que você precisa para enfrentar esta semana que começa. Então fica comigo até o final para receber a sua benção e já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. E hoje, às 20 horas, eu vou estar postando um vídeo com lindos salmos da Bíblia, para você dormir bem recebendo todas as bênçãos da Palavra de Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, toma conta da minha vida e da minha família e me entrega a tua vitória. Hoje é domingo, dia 29 de agosto. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te pedimos as tuas bênçãos para esta semana que começa. Toma nossas vidas nas tuas bênçãos, Senhor, e nos mostra o caminho a seguir. Queremos a tua direção, meu Pai, sobre o que fazer e qual rumo tomar. Pois precisamos de ti, meu Deus, para continuarmos em frente. Desejamos, meu Pai, confessar todos os nossos pecados a ti e clamarmos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Que a tua luz ilumine todos os nossos passos. Que a tua sabedoria direcione as nossas escolhas. Que a tua força, meu Deus, nos ajude a vencer todas as batalhas. Que o teu amor nos conforte o coração e que a tua paz acalme a nossa alma, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te buscamos agora, em oração. E te pedimos que escute o nosso clamor. Precisamos de ti, Senhor, pois somos dependentes da tua graça e do teu amor. Pedimos, meu Deus, que aumente a nossa fé em ti, pois somos falhos e muitas vezes duvidamos das tuas promessas para nós. Abençoa-nos, Pai querido, com a tua abundância. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Transborda o nosso cálice e traga a tua fartura para a nossa mesa. Entra na nossa casa, meu Deus, e derrama a tua unção sobre a nossa família. Unge cada um com o teu poder. Restaura os corações amargurados. Reconstrói os relacionamentos destruídos. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Refaz os casamentos que se acabaram. Traga a reconciliação, a tua harmonia e a tua luz. E ilumina tudo com o teu imenso amor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Josué, no capítulo 1, versículo 9. E diz assim. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos do teu poder sobre nós, para nos fazer fortes e corajosos. Ajuda-nos, Senhor, e nos concede a tua tranquilidade, para não nos apavorarmos, diante das provações. E para que todas as lutas e dificuldades não nos desanime, para continuar te seguindo. Coloca as tuas mãos sobre nós, Senhor, e nos enche com a tua graça. Traga a tua providência, Pai querido, e muda nossa história. Ensina-nos a seguir os teus passos. Deus, permita-nos, Pai, aprender mais com as tuas verdades. Livra-nos, meu Deus, dos inimigos ao nosso redor. Terrama a tua força sobre nós, e nos salva com a tua justiça. E manifesta toda a tua glória sobre nós, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Inipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas a ti, para que assuma a direção dos nossos caminhos. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas. Quebra todas as muralhas que se levantam contra nós. Corta os laços de morte e nos afasta dos acidentes, assaltos e balas perdidas. Tira os espinhos, meu Deus. Elimina setas malignas. Manda embora com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Expulsa as magias das trevas e as maldições hereditárias ou lançadas contra nós. Quebra todas as correntes que nos prendem e extermina com tudo aquilo que não provém de ti. Que nessa semana que se inicia, o Senhor possa estar do nosso lado, nos protegendo de todos os perigos escondidos e das doenças mortais. Que o teu poder nos fortaleça e nos guarde das ciladas do inimigo e de toda a vadiga do mal. Traga todas as bênçãos de emprego, Senhor, e concede a carteira assinada de trabalho. Transborda de provisão a nossa casa e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Que a tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho e nos abençoe de todas as formas. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.